Música Vocês trouxeram aquele baixo, velho? Não, ficou lá Aqui tem quem vai tomar Essa aí, velho Música Esse é o segundo braço de uma turca que passou pelo estado de São Paulo, agora Minas Gerais, e vai acabar no Espírito Santo O objetivo de vocês é levar a música até o Brasil com o quê? É exatamente isso, a gente gosta de tocar e quer mostrar a nossa música para o máximo de pessoas possível Entra aqui Uma oi CD Para um disco Mostra para quem? Para cá, para ele aqui Show Fábio dos Sabonetes, que vai fazer o programa ao vivo via livestream e também aqui na Rádio Fora do Eje O vagão O silêncio nos cansonem Do penúltimo vagão O céu se põe num véu de cores Que fogem à vista Mas transbordam os teus olhos Parabéns pra você Então, mesmo que vocês não gostem da banda Do som, pelo menos apareça aí pra dar um parabéns pra esse menino aí, ó Tá? Tá de aniversário Cadê? A gente tem um presente pra você, cara Um disco de uma banda chamada Sabonetes Desculpa! Oh E aí O que ela jamais vai te perdoar O que ela jamais vai te perdoar